Olá, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Vença o medo. O medo é um estado de alerta originado pelo receio de alguma coisa que nos ameace, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja psicologicamente. Estou certa de que, assim como eu, você também já se sentiu amedrontada. Certa vez, ainda pequena, olhei meu guarda-roupa e me questionei. Quando crescer, o que vou usar? Essas roupas não caberão mais em mim. Isso é preocupação natural de uma criança? Não, claro que não. Você percebe a investida do inimigo? Ele plantou ansiedade em meu coração, mas venci aquilo. Você também pode vencer, pois o Senhor há sua esperança e não a deixará cair em armadilhas. Para isso, é importante descobrir a raiz do seu medo. Seria a prática do pecado? No Éden, havia amizade entre Deus, Adão e Eva. Quando eles desobedeceram a ordem do Senhor, logo se esconderam, porque o medo tomou conta de seu coração. Seria um ciúme e inveja? Saúl teve medo por se sentir inferior a Davi. Muitas mulheres se comparam umas às outras ou lutam contra o medo de perder seu cônjuge. Talvez a origem de seu medo seja a sensação de incapacidade. A jovem Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador e, mesmo tendo que enfrentar situações vexatórias, se dispôs a enfrentar seus medos. Pode ser ainda que seu temor seja originado por incredulidade. Lembra-se do servo do profeta Eliseu, que, diante de uma ameaça da parte dos sírios, apavorou-se porque não viu que maior era o exército do Senhor? Seja qual for o seu medo, saiba que Deus se importa com sua vida e espera que você se derrame aos pés dEle. Seja em arrependimento, seja compartilhando seus anseios mais profundos. Chega de viver em estado de angústia. A promessa do Todo-Poderoso é que haverá tranquilidade, pois o Senhor é a sua segurança e a livrará das armadilhas. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Provérbios 3, 25 e 26 Descanse, destemida, você está escondida em Deus. Senhor, eu quero te pedir perdão por me esconder e não confiar totalmente em Ti. Agora sei que me recebes e, com isso, me dás a chance de recomeçar. Obrigada por Tuas promessas e por seres a minha segurança. Não há o que temer, pois estás comigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.